Agora a imagem está um pouco fora de foco, e eu não sei porquê. Bebel, minha prima! Bebel! Estamos em Geneve. Geneve! Mandê! Papel de Geneve! Muito bom! Bom, bom, que bom, que bom! Valesca vai fazer uma pergunta ao vendedor. GoVERN hay uma coisa? Silvolver! Silvolver! Sil niescam! Dizem rapadura, rapadura. Brasilian candy, rapadura, dinamais... o que tu quer получить aquele brsesha? brasilian candida brasilian candida eu não tenho bananada não tenho bananada não tenho bananada não tenho pacote não tenho moundura how do que você falar? sugar brown sugar oh é? esse smell is very sweet E ela ama Ela ama Rapadura Ok, vamos para o Brasil Mas temos que tomar Bavê Vigilão Manoel Eles sempre perdem as coisas na bolsa É uma loucura Loucura Aquilo era fora de fogo Mas tudo bem O que é fora de fogo? Olha a situação Olha a situação Olha a situação Da garota Relaxou Au revoir Au revoir Estamos indo para o carro Vamos voltar para Lugano Paradise City Where do we go now? Where do we go? Bavê Vigilão Bavê Vigilão Bavê Vigilão É mas É mas É bom É bom É bom É bom Olha a situação Olha a situação no aeroporto Aeroporto não Ai Eu tenho medo Estamos na rua de Genebra O nosso hotel Esse aqui na frente Sweet Hotel Tivemos uma ótima estadia aqui Fomos muito bem tratados As meninas estão loucas O nosso hotel O nosso hotel O nosso hotel No meio da rua No meio da rua Ai 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 Vigilão Ai 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 Vigilão Ela está na rua É ? Iris Are you on fire? Olha só Olha a situação Olha a situação dasátulas E o salário olha Olha o nosso hotel Vamos embora Street of Venice Com trunção E agora Agora, nós temos que voltar para Paradise City. Ó, não é que vai dar.